Pecado forte é, homem casado sai com outra mulher Pecado forte é, pecado forte é, homem casado sai com... Tá se achando eu cana, ele quer peniana Os tempos se passaram, houve uma mudança Se for mais que uma, tudo dia varão Isso que você faz é uma tremenda traição Quando acaba o culto, ele vai para a praia Faz pose de galã, fica parado na esquina Todo mundo sabe, esse crente não vivia Ele é casado e vai pegando as irmãzinhas Pecado forte é, homem casado sai com outra mulher Pecado forte é, pecado forte é, homem casado sai com... Cabelo arrepiado, calça saruelo, jeitinho afeminado Não vai entrar no sangue Andar desmuecando com a toalhinha na mão Deus não te fez Eva, Deus te fez Adão Eu tô com o mojo dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Quer roubar a cena, quer ser o centro de topo Mas a vida dele ao pé na igreja, um pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vaso Mas na verdade é lobo disfarçado Lá no trabalho ele tá pulando a cerca E no carnaval sai no cordão do bolo a frio Eu vou te pegar, eu vou te pegar Toma cuidado com a palavra de jovar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Toma cuidado com a palavra de jovar Meu Deus! Meu Deus!